O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos puseando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com o meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem bucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Desincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos puseando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com o meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com o meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Ei, Pepe, não vai embora Não aconteceu nada De novo esse carro barulhento Acho que está na hora de trocar de carro, Zenon Loro! Não! Como eu poderia substituir o carro do meu avô? Já não se fabricam mais carros tão fortes como esse, sabia? Olha, quer ver? Se ele continuar se desmontando assim Não vamos chegar a tempo para você tocar violão no baile Mas o baile só pode começar depois que eu chegar com o meu violão Ou cantamos ou vamos o carro Bom, Pepe, levanta o carro que eu vou colocar os pneus Como quiser, chefinho Quando eu disser agora, Pepe Agora! Vamos, Pepe! Força! Os pneus! Era só o que faltava, um pica-pau rindo de mim Mas ele pode fazer rodas novas Ah, agora sim Ei, como vamos levantar o carro? E ele ainda fez um macaco Mais um pouco Só mais um pouco, Pepe Mais um pouco? Isso, só mais um pouco E agora? Não vou chegar no baile nunca Bom, nós temos que colocar isso Em cima disso Maru! Mais um pouco, Maru Mais um pouco Mais força! Ai, esse carro é do meu vovô O carro do meu vovô Vamos ao baile? Hum, sem combustível não vamos chegar nunca Cavalo bretão! Ai, o Bartolinho disse que chegamos tarde demais Não, nunca é tarde para cantar O meu carro tem luzinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Essa é uma foca Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho é um pato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Esse é um lobo Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Esse é um gato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Esse é um cachorro Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho Muito bem Bartolinho canta assim Muuu 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 Bartolinho Muuu Você acha engraçado ficar confundindo o meu bezerrinho? Muuu Ai, sim Quero dizer não, não, não Não é engraçado, não Tchauzinho Você quer brincar, Pintinho? Eu quero Onde você tá, Pepe? Ali, embaixo da bacia Ei, Pintinho, você vai brincar ou não? Onde você tá, Pepe? Muuu Mamãe Ficou mais tranquila sabendo que o galo carijó está aqui com a gente A gente se sente tão segura perto dele Ai, não acham que eu tenho razão? Porque se aparecesse um lobo, o galo carijó seria o primeiro a vê-lo e alertaria todo mundo fazendo um cocarijó Não Muuu Muuu Isso foi um lobo evando Muuu Cala o carijó, isso parece muito com um lobo evando Sim, é um lobo E onde ele está? É que eu estou escutando, mas não estou vendo Muuu Mas o que é esse alvoroço todo? Acabei de escutar um lobo e vando perto da fazenda. Como você não viu o lobo, Galo Carijó? Dava para escutar bem claro. Viu? Eu escutei. Onde está o lobo, Galo? Você está ficando um galo muito distraído. Carijó, é melhor você ir para o galinheiro para tomar conta dos ovos. Que engraçado. Piu, piu, piu. Abre a porta! Quem está batendo? Zenão! O que você tem, Bartolinho? Não tem ninguém aqui. O quê? O Bartolinho disse que o lobo estava atrás dele. É verdade? Não seria o mesmo lobo invisível que deu um susto no bezerrinho e nas galinhas? Ah, é? Tem certeza disso? Você mereceu esse susto. Você não pode confundir o Galo Carijó. É ele que avisa quando chega o lobo. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Abre a porta. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. É... Não tem ninguém aqui. O que você não tem ninguém aqui? É... É... Hoje é sábado, cavalo pretão Hoje eu não preciso madrugar O que foi agora? Espero que lhe diga que sim O que é isso? Amanhã, domingo, haverá um grande concurso de cavalos Você quer participar desse concurso? Se é o que você quer, participe Hoje você tem o dia de folga Você quer que eu leia? Todos os cavalos deverão participar com seus cavaleiros Você quer que eu seja o cavaleiro? Mas eu quero tocar violão e... Tá bom, então vamos treinar Vamos ver Aqui no regulamento diz que uma das provas será de acrobacia Já sei Vamos, cavalo pretão Dá pra ir mais rápido Cuidado, Zemão Não se arrisque tanto Não se preocupe, meu amigo E você cavalgue mais rápido se quiser ganhar Que boa ideia minha Assim eu posso tocar violão e treinar ao mesmo tempo Estou achando que o violão está desa... Tô achando... O que afinou? Você quer ganhar essa competição? Pois então você vai ter que saltar os obstáculos que eu preparei E vocês fiquem para... Que porte bonito do cavalo pretão É tão forte e elegante Olha só Eu também sei saltar como o cavalo pretão Cuidado! Tudo dando voltas, dando voltas Ai, tô tontinho Parece que o cavalo pretão está cansando demais, Zemão Tem certeza? Eu acho que ele está bem Acha mesmo que está bem? Sim, eu acho que ele está bem enjoado Só mais um pouquinho Eu tô muito cansado Não chegaremos a tempo para o concurso E vamos começar nossa grande competição de cavalos Que grande espetáculo! Admirem as atrovacias desses cavaleiros! A missão acaba de chegar na nossa pista o cavalo pretão Com seu cavaleiro Zemão Que tá muito bom! Soltolento! É uma competição cheia de surpresas! E agora a última etapa A prova de rédea! O que aconteceu? Ui, acabei dormindo Vamos, cavalo pretão Nós temos que ir para a competição E aqui está o clete campeão Bretão! E uma salva de palmas para o cavaleiro também Zemão É o dia mais feliz da minha vida Meu cavalo, meu pretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários E sem preguiça Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho a farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho a farriguinha Como a dona farriguinha Como a dona farriguinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho a farriguinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele